Eu não acredito que a minha menina vai se casar. Esse é o roteiro para a semana. Parece que não ficaremos muito tempo juntas. Você vai participar do ensaio de dança Tá vendo o asterisco que diz mãe da noiva? Agora eu sou um asterisco. Ah, Jane! Essa é minha tia Janice. E você deve ser a mãe da... Lana? Ah, não! Quer dizer, olá! Alguém pode explicar o que tá acontecendo aqui? Era uma vez... O seu pai e a mãe da Emma namoraram na faculdade. Peraí, o quê? Tipo assim, não foi nada sério. Eu tenho certeza disso? Minha filha tinha que se apaixonar pelo filho do cara que arrancou meu coração e fez um quê? Tá se fazendo de calma? Deixa ele ver o que perdeu, mas não deixa ele saber que se importa. Ou eu! E aí? O que você tá fazendo aqui? Eu tô indo. E a melhor coisa que pode fazer é relaxar. Duplas mistas, ela não gosta de perder. Mas quem disse que eu vou perder? Ai, desculpa. Ai, amigo, eu sou médico. Preciso que relaxe e respire. Ai, escuta, eu posso te pagar uma bebida hoje à noite? Ah, obrigada. Ela tá disponível. Até mais tarde. De nada. Eu entendo que tiveram uma coisinha na faculdade, mas o que tem de mais nisso? Éramos tudo um pro outro. E aí, puf, um dia ele sumiu. Muito bom. Cada um com seu pai. É que eu não tenho um pai. Eu vou ser seu pai. O que que tá acontecendo com aqueles dois agora? Oi, você tá bem? Amor, eu tô bem. Agora, você pode cuidar um pouco menos de mim e cuidar um pouco mais de você. Eu só quero que você seja feliz. Nada representa elegância como um casamento preto e branco. Então, a sua mãe vai usar essa belezura. Ela quer que a mãe vai usar essa belezura. E assim, não tem o irmão. O que é isso?